Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco dessa experiência incrível que foi participar do Desafio dos Sete Pilares. Ao longo da minha carreira, pude comprovar na prática que um dos principais elementos que dificultam o aprendizado musical é a falta de organização. Através das ferramentas que o professor Tiago Guimarães nos proporcionou, podemos identificar caminhos para o autoconhecimento e conduzir a nossa organização de forma criativa, de forma prazerosa e de forma organizada. Recomendo a todos que participem desse desafio, uma vez que ele venha a contribuir gradativamente com a evolução de todo e qualquer instrumentista, independente de sopros, instrumentos de cordas, teclas, dentre outros. A organização é um elemento fundamental.